Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Dor de cabeça constante? É, ninguém merece, né? Tanta gente me pediu, faz um vídeo para tratar de enxaqueca. Então, hoje eu vou dar um tratamento para vocês natural para tratar enxaqueca. Agora, é muito importante também, nada de alimentos industrializados. Sabe aqueles temperos industrializados? Nem pensar, evita chocolate, sorvetes, frituras, procura ter uma alimentação mais natural possível, rica em frutas, legumes, ter um bom funcionamento intestinal também é fundamental. O que você precisa fazer? Que a falta de magnésio provoca muito enxaqueca. Muita gente sofre anos com enxaqueca e a falta desse mineral. Que é o magnésio, só que tem seu magnésio quelato, tá? Porque seu organismo vai absorver muito melhor. Sabia que o abacate, ele tem muito, mas uma quantidade enorme de magnésio? Isso mesmo! Além de ter magnésio no abacate, é uma fruta também que você deve usar constantemente, pelo menos três vezes por semana, que só faz muito bem, tem uma gordura boa. E o abacate, além de ter muito magnésio, ela tem ômega 3, 6, 9, luteína, é bom para a memória, para o humor e ainda previne o envelhecimento. Então, se você fizer esse tratamento durante pelo menos seis meses, tomando magnésio quelato, tem que ser esse, que tem vários magnésios no mercado, tá? Mas tem que ser o magnésio quelato, junto com a vitamina K2. Depois do almoço, depois de janta, duas cápsulas de óleo de abacate, depois do café da manhã, e você vai associar esses extratos aqui, ó. E vai tomar uma colher de sobremesa e meio copo de água, antes do almoço e antes do jantar. Já misturei aqui para adiantar, ó. Eu tenho aqui 100 ml de extrato fluido de camomila, 100 ml de extrato fluido de anis estrelado, 100 ml de extrato fluido de dente de leão, 100 ml de extrato fluido de erva-cidreira, e por último, 100 ml de extrato fluido de angelicá. Então, está tudo misturado aqui. Você vai pegar uma colher de sobremesa, dessa aqui, ó. E vai colocar, já está a água aqui, ó. Isso aqui, ó. E tomar antes do almoço e antes do jantar. Mas faz o tratamento todo. Tenho certeza que você vai melhorar muito. E outra coisa, não adianta você tomar isso aqui e continuar enfiando o pé na jaca, comendo alimentos industrializados, frituras. Evita isso. Pratique uma atividade física também, que é muito importante. Porque enxaqueca é um sofrimento. Você quer fazer alguma pergunta, ou quer pedir alguma informação, tem alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente. para 011-99162-9753, 99162-9753, ou se preferir, você pode ligar. 011-2950-2304, 011-2950-2304. Se você tiver dificuldade de encontrar esses produtos, liga para a gente. Nós mandamos para você, qualquer lugar do Brasil. Um abraço a todos. e até a próxima dica.